Olhas também! Oi, olhas tampou! Ai, que figura! Cuidado! Ai, que tristeza! Olha que duas! Olha que... Não tem uma balança! Tens uma balança. Tens uma balança. Tens uma balança. Tens uma balança. Tem uma balança. Olha para o teu! Estás a fotografar-me? Olha que eu estou a filmar! Ela vai lá o condomínio e isto! Então eu vou falar o que está no local? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? 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 O que é isso?